Música Quem é que vai pra casa, levanta a mão e brilhota? Gente, meu nome é Aurora Ferreira Tomazé e eu tô indo pra minha casinha Música Música Ai que alegria, meu amor Música Obrigada Obrigada Boa sorte Obrigada Obrigada Boa sorte Boa sorte Boa sorte Seja sua criança todo dia da sua vida Que seja muito feliz, que se guarde todo o Espírito aqui nesta casa e vá dela ao longo da vida Até que um dia ela me tirei eternidade E voltamos com todos os lados Em nome do Senhor Jesus Amém Primeiro banho Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.